Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. E a noite desta quinta-feira foi marcada por protestos e cenas de vandalismo na área central da capital. Isso porque as empresas de ônibus pararam de operar depois que cinco veículos foram atacados. Tudo começou depois que dois ônibus da linha 500 foram incendiados por uma dupla de assaltantes na cidade nova, Zona Norte. Os bandidos invadiram o coletivo, recolheram os objetos dos passageiros e, antes de fugir, atearam fogo no veículo. Foram cinco ataques deste tipo em menos de 24 horas. Após os ataques criminosos nos ônibus do transporte público de Manaus, o Sinetran determinou que todos os veículos fossem recolhidos às 10 da noite desta quinta-feira. Uma coisa é o protesto natural, democrático, outra coisa é o crime que coloca em risco a vida das pessoas. Acreditamos que a operação deve continuar, deve ser normal, até porque é de dia e esses atos normalmente não ocorrem durante o dia. Nós estamos em uma situação de crise e não é correto criar uma outra crise, então nós temos que contornar essa crise. Depois da decisão, em menos de uma hora, 100% da frota já estava recolhida nas garagens das empresas. Estudantes e trabalhadores prejudicados protestaram nas principais avenidas da área central da cidade. Na costa de Nuneri, centenas de alunos de uma escola pública fecharam a via. Liago mora no Manoa, zona norte da capital, e não tinha como voltar para casa. Eu quero ir para minha casa, tá? Eu quero ir para minha casa. Amanhã eu trabalho, eu corro seis horas da manhã e vou para o trabalho. O ônibus não passa, a gente precisa voltar para casa. Se eles quiserem fazer de greve, amanhã, mas libera hoje para a gente voltar para casa. Na Ljalma Batista, os manifestantes fecharam a avenida e atearam fogo em objetos. O trânsito ficou prejudicado. Eles protestavam contra a falta de transporte e também pelo reajuste na passagem de ônibus. Essa manifestação é uma manifestação espontânea da galera que não tem como voltar para casa, né, e para protestar contra o aumento da tarefa do transporte coletivo. Então a gente não tem como voltar pelo fato do táxi ser muito caro. Na Getúlio Vargas, a cena se repetia. Não estava passando nenhum ônibus, poucos coletivos que são da passagem de 4h20, né, a maioria aqui é carteira de estudantes, não temos dinheiro para estar indo de mototáxi, de táxi para casa. A gente não está aqui manifestando nada, só estamos querendo o ônibus. Já que vão cobrar a partir de sábado 3h80, cadê os ônibus? Quem estava nas paradas de ônibus teve que optar pelo transporte alternativo, que foi liberado até o centro da capital pela prefeitura, ou pedir carona. Agora é esperar alguém vir socorrer a gente aqui no centro, que não tem como voltar. Os ônibus que estão passando agora alternativo, tudo cheio, não estão parando. Ainda durante a confusão, o Wilson Soares foi preso quando tentava atear fogo neste ônibus da linha 450, que estava com 70 passageiros na redenção, zona centro-oeste da capital. O homem foi levado ao décimo DIP e deve responder por incêndio majorado. Ele pegou o isqueiro para tocar fogo, aí eu levantei, tirou o cinto de segurança, sei lá, vou morrer queimado, né? Aí quando eu levantei, um rapaz disse que a segurança estava atrás do ônibus, ele veio correndo por trás, pegou ele pela camisa, derrubou ele, mobilizou ele no chão, tomou a mão para trás, aí evitou essa tragédia, graças a Deus, né? Apesar da paralisação geral, o CineTran garantiu que a frota deve operar normalmente nesta sexta-feira. E pela manhã, a frota de ônibus voltou a operar normalmente na capital. A repórter Marquilze Pereira traz as informações. Olá Priscila, bom dia. Pois é, depois das cenas de vandalismo, ataques e revolta dos passageiros ontem à noite, a circulação dos ônibus voltou ao normal hoje pela manhã. Por volta de quatro, cinco horas da manhã, os coletivos começaram a sair das empresas, homens da polícia militar acompanharam a saída desses ônibus nas principais empresas do transporte coletivo. A gente passou boa parte do tempo agora pela manhã aqui no Terminal 1, por onde circulam vários ônibus, várias linhas. Nós conversamos com passageiros, eles disseram que foram para as paradas hoje cedo preocupados, né? Porque não sabiam se ia ter ônibus ou não. Mas a maioria está circulando, o CineTran diz que toda a frota está nas ruas. Agora, por volta das dez e meia, uma audiência pública vai ser realizada na Câmara Municipal para discutir aí os problemas do transporte coletivo, essa crise, cinco ataques a ônibus em menos de 24 horas. E a gente volta com outras informações no programa agora. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Obrigada, Marquilze. Ainda na noite dessa quinta-feira, policiais militares do grupamento de choque Rocam e Canil fizeram uma vistoria na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro, depois que os presos promoveram um batidão de grades. Pois é, foi na noite desta quinta-feira que aconteceu aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa um tumulto de presos que fizeram um batidão de grades por conta de um interno que estava passando mal e precisava de atendimento. A polícia militar foi acionada, fechou a Avenida 7 de setembro. Uma unidade do SAMU veio para prestar apoio e o detento foi encaminhado ao atendimento hospitalar. A situação foi controlada e não houve nenhum indício de princípio de rebelião como foi anunciado nas redes sociais. Eu volto com você no estúdio. Mais de 200 mil pessoas perderam emprego ano passado aqui no estado, segundo o IBGE. O Amazonas tem a quinta maior taxa de desemprego do país. Geraldo é soldador profissional e está desempregado há quase um ano e para sustentar a família aceita qualquer oportunidade. Minha profissão é soldador, mas agora o que pintar para mim eu estou aceitando porque a gente tem que escolher emprego, né, que a situação está difícil. Já Israel é engenheiro de produção e desde novembro não aparece nada para a área dele. O jeito é tentar uma vaga em outros setores. Eu prefiro trabalhar na minha área, né, mas como o mercado não está oferecendo muita alternativa, o que aparecer eu estou pegando. No Cine Amazonas, 300 pessoas vão em busca de emprego todos os dias. Já nessa empresa de recursos humanos, no mínimo 100 desempregados disputam uma vaga no mercado de trabalho. A qualificação é muito importante, visto que tem mais facilidade de ingressar no mercado. As pessoas qualificadas, eles têm mais chance de ingressar no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, no ano de 2015, o número de pessoas desocupadas era de 153 mil. No ano passado, esse número aumentou em 70%, chegando a 261 mil desempregados. A taxa de desocupação hoje no Amazonas é de 14,8%, a maior da história aqui no Estado. Apresentam resultados negativos, apresentam uma redução da atividade econômica e essa é uma das explicações para que a gente tenha, então, tanto uma elevação dessa taxa de desocupação, quanto uma redução dos níveis de renda dos trabalhadores. Um dos fatores que contribuem para o aumento do desemprego é a queda do número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Isso é um reflexo do momento econômico que o país e que o nosso Estado vive. Então, a gente teve uma redução das pessoas no trabalho formal e, consequentemente, a gente tem mais pessoas, em alguns casos, entrando para a informalidade. O rendimento do trabalhador do Amazonas também caiu R$ 185,00 em um ano, de R$ 1.755,00 no fim de 2015 para R$ 1.570,00 no mesmo período de 2016. O shopping do Terminal 4, na Zona Leste, está previsto para ser inaugurado em maio. Pelo menos 700 camelôs devem ser realocados para lá. A expectativa é boa para os microempreendedores. Olhares atentos e cheios de esperanças para lucrar com as vendas. Cerca de 300 permissionários participaram de um treinamento... São cursos que vão capacitar e qualificar quanto à formação de preço, tem um trabalhador, por exemplo, que tem um produto, entretanto, ele não sabe dar o valor para aquele produto, ele tem a mão de obra, mas não sabe utilizar. Então, a nossa ideia é qualificar com gestão empreendedora de negócios, trabalhar também o lado da liderança, o lado do marketing, que é importante a esse trabalhador. Marcos, até agora, não perdeu nenhuma palestra. Há dois anos, deixou de vender nas ruas do centro. No mês de maio, deve voltar a trabalhar com roupas no shopping T4. E sabe qual é a expectativa? A nossa expectativa é muito grande para nós recebermos esse local e a gente poder dar continuidade a um trabalho digno e honesto de todos esses camelôs que estão se tornando empreendedores. Para a dona Elza, a inauguração do shopping também é um alívio. É uma renda que a gente tem fixa, né? E no momento que a gente sai para pegar por mês, é muito diferente, né? Então, mil reais, a gente não faz muita coisa, certo? Mas ajuda, né? A gente sabendo administrar, vai devagarinho o negócio. Marcos e Elza Nira fazem parte dos 719 camelôs que vão ser realocados para este shopping no Terminal 4, Zona Leste de Manaus, no dia 1º de maio. Além deles, grandes lojas que vão funcionar aqui vão abrir processo licitatório para ocupação de quiosques. Mais informações pelo telefone que aparece no seu vídeo. E agora vamos falar de esporte. Depois de ser eliminado da Copa do Brasil, o Fasci voltou aos treinamentos. O time deve disputar mais três competições este ano. O próximo compromisso é a Copa Verde. O empate em 1x1 contra o Vila Nova na Arena da Amazônia logo na estreia da Copa do Brasil desclassificou o Fasci da competição que precisava de uma vitória para ir à próxima fase. Para o técnico do time, o principal motivo da eliminação foi o tempo curto para treinar. No meu modo de entender, faltou nós termos um campeonato que pudesse conciliar a nossa participação dentro de competições a nível nacional, como a Copa do Brasil. Primeiro jogo nosso durante o ano. Depois de 20 dias de trabalho, é claro que a equipe sentiu um pouco, principalmente no segundo tempo. Apesar da eliminação já na primeira fase da Copa do Brasil, o ano vai ser longo para o Fasci. O rolo compressor tem três competições pela frente. O campeonato amazonense, o brasileirão Série D considerado o mais importante e também a Copa Verde. Nesta competição, o time vai estrear no dia 5 de março contra o Santos do Amapá. Júnior Neymar, um dos atacantes do time, acredita em um bom resultado dessa vez. Acho que a gente vai ter mais dias para trabalhar. E uma competição que também é de suma importância para a gente. Temos certeza que vamos fazer uma boa competição. O jogo de volta também vai ser em março, mas no dia 19. Para ir bem, o time quer consertar os erros do último jogo. Eu tenho certeza que até o início do campeonato amazonense nós vamos estar já com a nossa equipe totalmente preparada, ou não seja 80, 90% dela. Por isso, o treino tem sido pesado. É, agora os jogadores querem suar a camisa e mostrar que podem surpreender na Copa Verde. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho